Dário Rocha Já é sensação, esse é o Nova Dimensão Todo mundo quer olhar, todo mundo quer dançar Quando ele toca, ninguém fica parado Todo mundo no salão, de rostinho colado DJ Luiz, DJ Lucy, gargaminha na média seleção Pra tocar seu coração Chega pra cá que eu realizo o teu desejo Me dá o teu sorriso, que eu te dou um beijo então Desce, sobe a rocha, não pode parar O top das marcantes vai fazer você dançar Desce, sobe a rocha, não pode parar Esse é o Nova Dimensão pra você se apaixonar Desce, sobe a rocha, não pode parar O top das marcantes vai fazer você dançar Desce, sobe a rocha, não pode parar Esse é o Nova Dimensão pra você se apaixonar Dário Rocha Já é sensação, esse é o Nova Dimensão Todo mundo quer olhar, todo mundo quer dançar Quando ele toca, ninguém fica parado Todo mundo no salão, de rostinho colado DJ Luiz, DJ Lucy, gargaminha na média seleção Pra tocar seu coração Chega pra cá que eu realizo o teu desejo Me dá o teu sorriso, que eu te dou um beijo então Desce, sobe a rocha, não pode parar O top das marcantes vai fazer você dançar Desce, sobe a rocha, não pode parar Esse é o Nova Dimensão pra você se apaixonar Desce, sobe a rocha, não pode parar O top das marcantes vai fazer você dançar Desce, sobe a rocha, não pode parar Esse é o Nova Dimensão pra você se apaixonar